Na última sexta-feira, 7, Davi de Labela teve um mandado a prisão expedido em sua nome. Acusado de injúria contra sua ex-mulher, Viviane Seraíba, o ator é considerado foragido da justiça e pode ser presa a qualquer momento. A pena? Dois meses e meio de prisão em regime aberto. Policiais do Rio de Janeiro, São Paulo e forças federais estão atrás do ator. Apesar disso, ele afirmou ao jornal extra que não se trata de uma fuga. Estou à disposição da justiça. Não vou fugir de jeito nenhum. Eu dependo da minha advogada. Estou esperando ela me dizer o que tenho que fazer, disse. Fernando Tripo, advogada de Labela, explica que existem irregularidades no processo. Estamos analisando, seguindo a tramitação e a ordem judicial será devidamente cumprida no seu tempo e modo, afirmou. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti